Nós vamos te apresentar o preparo de um sabonete transparente por um método bastante simples. Você pode ver que, embora ele fique um pouquinho amarelado, ele fica também bem transparente. Então, a ideia aqui não é um sabonete incolor, mas um que seja bem transparente e relativamente simples de fazer. A composição e o método de preparo desse sabonete não é nosso, ele é de autoria da Ashley Green e eu vou deixar aqui o link para o site dela. Esse é um sabonete que basicamente usa óleo de coco da Bahia e ácido esteárico ou estearina. Essas duas gorduras são saturadas e isso é muito conveniente para formar um sabonete mais rígido. Para saponificar nós vamos usar também uma mistura de água, soda cáustica e glicerina. Esses três estão na mesma proporção em massa. E também nós vamos adicionar três solventes para esse sabonete ficar transparente. É o etanol 70%, o propileno glicol e uma solução de sorbitol 70%. E aí ela descreve um método que eu achei bem interessante, é o que ela chamou de hot temperature e hot process. Ou seja, é um processo a quente de alta temperatura. É bem simples isso, basta na verdade você aquecer os óleos a 105 graus, preparar a solução de soda cáustica e já usar na hora, ou seja, enquanto ela ainda está quente, e aquecer os solventes para já usar eles enquanto quentes. O etanol e o sorbitol são aquecidos a 65 graus e o propileno glicol é aquecido a 105 graus. A vantagem de fazer isso é que você não vai precisar aquecer a mistura, só os ingredientes isolados, isso parece bobeira, mas ajuda demais na hora de fazer. Então vamos fazer isso na prática. Eu vou usar aqui um becker de um litro, mas só porque é transparente fica bom para ver na filmagem, né? Aqui o mais importante é não usar um recipiente de alumínio ou de ferro nessa reação. Nós vamos progressivamente separando 70 gramas de gordura de coco. Esse aqui não é um de pressão a frio não, tá? Talvez ele vai render um produto um pouco mais amarelado. Nós vamos também colocar 30 gramas de ácido stearico ou stearina, aqui eu estou usando stearina, e depois nós vamos aquecer isso tudo a 105 graus. Eu aqueci usando um forno micro-ondas mesmo. Isso aqui vai virar um líquido homogêneo e está aqui bem próximo aos 105 graus. Agora nós vamos rapidamente já preparar uma solução de soda cáustica com água e glicerina. Nós usamos um recipiente de plástico e colocamos 17,1 gramas de água. Se você tiver um recipiente de plástico, é o ideal para esse procedimento. E nós vamos colocar também 17,1 gramas de glicerina. Você já pode incorporar ela nesse momento mesmo. Essa aqui eu estou usando a vegetal e o grau de pureza dela é o SP. E também vamos adicionando 17,1 gramas de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Nós estamos usando uma na pureza entre 96% a 99%. E logo que a soda se dissolve, nós colocamos então essa solução em contato com os óleos quentes e já começamos a misturar. O processo de mistura aqui é relativamente rápido. É só mesmo para incorporar a soda cáustica, na verdade a solução de soda cáustica nessa mistura. E depois de misturar um pouco, nós vamos tampar e deixar essa mistura em repouso por uns 2 minutos. Logo depois do repouso, nós já podemos adicionar 70 gramas de álcool etílico 70% já quente. Esse álcool etílico aqui está em cerca de 65 graus. A gente vai adicionando aos poucos, porque quando coloca ele, a temperatura já está alta. Então é comum ele entrar em ebulição. E é desse jeito mesmo. E daqui você já pode só tentar misturar um pouco. Mas essa etapa aqui vai te exigir um mixer. Então com o mixer você coloca aqui e já põe em agitação. Em menos de 30 segundos isso já vai homogenizar. Forma muita espuma, mas não tem problema nenhum. Logo que acabar esses grumos de sabão, que é o mais importante, eles vão ficar dissolvidos. Embora a gente tenha uma solução esbranquiçada, não tem problema. Nós já podemos colocar aqui 90 gramas de propileno glicol, que já está bem quente. Está a 105 graus. A gente aqueceu tudo, tudo, tudo no micro-ondas. E nós devemos então misturar tudo aqui. Nesse momento, se nós aguardássemos um pouco, já daria para ver que tem uma formação de uma fase transparente, bem bonita. Mas nesse preparo aqui a gente não deve perder tempo, não. E assim que a gente incorpora o propileno glicol, a gente já deve colocar então a 100 gramas de solução de sorbitol 70%, que está a 65 graus Celsius. Na formulação original da Ashley Green, ela fala para se usar uma solução de sorbitol 66%, mas aqui eu estou usando 70% porque era que a gente tinha à disposição rapidamente aqui. Agora é só tampar e aguardar a própria temperatura da solução e ir solubilizando alguns grumos ali na lateral. É claro que se você quiser, você pode levar isso tudo para o micro-ondas e deixar ali uns 15 segundinhos, ou fazer duas doses de 15 segundos na potência máxima, porque isso vai ajudar bastante a dissolver alguma coisinha que ficou para trás. Mas essa formulação aqui é feita justamente para você não precisar ter esse tipo de trabalho, tá? No final nós obtemos então essa solução bem homogênea, transparente, bonita, e basta colocar ela em forminhas. Eu vou colocar nessas forminhas aqui multiuso mesmo, porque ela é fácil depois de colocar e tirar, né? Não precisa cortar, nem fazer nada específico. Depois de 24 horas, esse sabonete vai estar rígido e está pronto para nós tirarmos da forminha. E aqui tem um outro detalhe, né? Para dar uma noção da transparência que nós obtivemos, eu vou colocar esse sabonete contra um rótulo, né? Por exemplo, o rótulo desse sorbitol que nós usamos. E olha só, a transparência não fica nada mal, né? E vou te mostrar também aqui outro que eu fiz, né? É do mesmo jeito, só que usando óleo de coco extra virgem de pressão a frio. Ficou mais claro, né? É interessante ver essas diferenças também. Olha essa comparação aqui entre os dois. Se você conseguir encontrar esses óleos bem claros, né? Pode ser que às vezes você consiga até um sabonete quase incolor, hein? Mas eu mesmo só consegui essa cor. É um amarelo meio âmbar, né? Aqui só para colocar num outro ângulo, né? Vou colocar os três sabonetes que eu preparei. Eu fiz um com óleo de coco da marca Vitorena, né? Eu fiz um outro também com a marca Copra. Esse é o extra virgem prensado a frio. Ficou mais claro, né? E eu fiz um também em que eu substituí a solução de sorbitol 66% por uma solução de sacarose. O açúcar refinado a 66% usando esse óleo de coco da marca Vitorena. E foi uma pena porque esse último ficou meio turvo, né? Também um pouco mais amarelado, mas serviu de experiência. A gente também mediu o pH desses três sabonetes. Todos eles estavam com pH entre 9,5 a 10, o que significa que está na faixa de pH ideal, aceitável e tudo, né? E se você quiser conferir como que esse tipo de medida é realizada, basta você dar uma olhada aqui no nosso vídeo do sabão de coco. Olha, muito obrigado por você assistir o vídeo aqui até o final. E um abraço a todos.